A música marca, a música inspira, a música faz parte da sua história, da minha história, da história de muita gente, da história de um grande amor que se foi. Pois nesse vídeo você vai curtir 36 cantores e músicos do Brasil e do mundo que partiram nesse início de 2022. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social com Saudade, começando. Música 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 Música